Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindas a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje gente é um vídeo bem diferente que eu sempre tive muita vontade de gravar, eu acho super legal, que é look no provador, de look de natal, sugestões pra vocês, eu vou ir nessas lojas de departamento de shopping, Rene, Rachuelo, C&A, Marisa, enfim, e vou escolher alguns looks pra mostrar pra vocês, pra deixar de sugestão, vai ser de ano novo, tá bom? De Réveillon. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah gente, e outra coisa também, eu vou escolher alguns looks que eu não usaria, porque não é meu estilo, tá? Pra ver como é que vai ficar, se vai ficar legal. Eu espero que vocês gostem de verdade, não esqueçam de deixar muito like, tá bom? E bora conferir esse vídeo. Não sei que você tem igual que bermuda masculina. Vamos lá, você só foi menina pra cá. Você escutou? Você escutou? Macacão. Vou ver alguém, porque eu vi, né? Bom gente, tô aqui na C&A, escolhemos os looks. Bora lá experimentar. Bom meninas, primeiro look. É esse macacão aqui, ó. Primeiro look de natal. Achei ele bonitinho. Talvez eu usaria, eu não sei ainda. Talvez marca um pouquinho, né? E gente, o valor dele é R$120,00. Eu vou deixar todos os preços passando, tá bom? O que vocês acharam desse primeiro look? Aqui também não teria esse sutiã, né? Mas, o que vocês acharam? Bora pro segundo look. Próximo look, segundo look. E olha que gracinha, gente. Tinha em outras cores, vermelho, preto, branco. Mas esse verde me chamou muita atenção. Olha que bonito. E o short, ó. Que bonito. Tem essa dobrinha aqui, né? Ó. Achei linda a blusa, apaixonei com ela. E a blusa R$59,99. E o short também R$59,99. Gostei. O que vocês acharam? Ó, look bem despojado pro natal. Terceiro look, gente. E é esse macacão aqui. Pantacu. Esse é o tipo de roupa que eu não visto. Acho lindo nas pessoas, mas eu não vou curto. Marcou bastante aqui. Talvez como a cinta ficaria mais bonita. Ó. Eu tô bordinha. Mas, gente. Eu achei ele muito bonito, tá? Pra ser sincera. Achei. Colocando a cinta, como eu tô falando pra vocês, com um salto. Fica lindo. E ele é R$119,99. O que vocês acharam desse daqui? Eu, particularmente, até gostei dele, viu? Próximo look, um vestido, gente. Rosa. Outra coisa que eu não usei é rosa, gente. Eu não gosto. Mas eu até que gostei. Também teria que usar uma cinta, porque não dá nessa barriga. Mas, gente. Ele até que é bonitinho. Até que ele é bem grande, assim, né? Que eu também não gosto de curto. O que vocês acharam? Último look daqui da C&A. Olha, gente. Jardineira. Com essa blusinha branca. A blusinha está R$29,99. E a jardineira R$100. Ó, vou te fechar também. Achei linda. Olha aí. O que vocês acharam? Bora conferir na outra loja. Tá bonitinho, vai. Tá bonitinho, vai. Tem mais alguma aí bonita? Sim. Bom, meninas. Tô aqui agora na Rene. E eu já escolhi alguns outros looks pra Natal, tá bom? Então, vamos conferir se tem algum interessante. Bora lá. Ó, gente. Primeiro look é esse vestidinho aqui listrado. Vertical, né? Olha. Minha barriga apareceu muito. Não gostaria. Ó, gente. Eu tô muito gorda. Misericórdia. Mas o modelo dele é bonito em si, gente. Se colocar também um... Uma cinta também acho que fica legal, ó. Vou olhar o preço dele aqui pra vocês. Aqui, ó. Vou olhar o preço pra vocês, tá? Mas eu gostei dele. Achei ele bonitinho. Mas eu não compraria por conta da minha barrinha. Que não tá muito legal. Não valoriza. Nada. O que vocês acharam? Comenta, gente. Vai comentando aqui abaixo quais looks vocês mais gostaram pra Natal. Próximo look é esse conjuntinho aqui, gente. Que pra confessar pra vocês, eu não usaria nem de jeito nenhum. Antes de ver. Mas depois eu coloquei no corpo. E vi como é que ele fica lindo, gente. Ai, só falta um bolso aqui, ó. Mas ele é lindo. Olha esse estampo, gente. Não parece tanta barriga, tá vendo? Porque é uma coisa que eu não curto. Então, assim... Eu usaria. De verdade. Achei ele lindo. Lindo, 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 lindo. E combina super com o Natal verde também, né, gente? Ai, eu amei. Ó, a blusa, ela é 49,90, se eu não me engano. Se tiver errado, eu anoto aqui. E a short é 100 reais. Mas eu amei, gente, de verdade. Nossa, eu usaria muito, muito mesmo. É confortável, não machuca em nada. Ai, amei. Amei, amei, amei. É o que eu mais gostei entre todos. Esse e da jardineira, que eu também apaixonei. Que eu nunca tinha usado, sempre tive vontade. E achei ela linda. Ó. Tem que ser... Ai, gente, eu amei. Eu quero levar pra mim. Lindo. Amei. Primeiro look de Réveillon aqui na Rene. E eu escolhi esse daqui, gente. Confesso que lá parecia ser mais bonito, assim, sabe? Antes de colocar no corpo. Não gostei da blusa, achei que ela é... Não gostei. E o short, gente, é muito grande. Eu não gosto, fica parecendo bermuda, eu não curto. Mas ele é bonito, né? Mas quem gosta também, eu gosto de short igual aquele de Natal. Esse daqui eu não curti muito. O que vocês acharam? Também tem que colocar um sutiã, né? Porque o meu também não ia dar pra colocar aqui. Mas... Eu não gostei muito, não. Viu, gente? De verdade. O que vocês acharam? Eu não gostei. Essa blusa aqui, ela é R$69,99. E o short também é R$69,99. Não gostei. Esse é o look, eu acho, que é o pior de tudo. Que eu não gostei. Eu achei que fiquei muito mais velha. Olha, eu não gostei. Mais um look pro Réveillon. E é esse vestido aqui, gente, que eu simplesmente amei. Ficou duas abertas aqui, ó. Mas tem que só fechar. Gente, pro ano novo, acho que fica muito bonito. Se for passar na praia... Ó, que gracinha. Ele é ombro a ombro, ó. Que lindo, de verdade. Quem tiver com a barriguinha mais, fica mais bonita, né? Mas eu amei, gente. De verdade. Não dava nada por ele. Também, se eu olhasse lá e falasse, não, eu não levaria. Agora, gente. Olhando assim pra praia, acho perfeito. De verdade. Réveillon bombando com esse vestido. O que vocês acharam? Ó. Cadê ele? Ele tá lá dentro, né? Tem lá, o que eu ia ver. Bom, meninas, agora estamos aqui na Ré Chuelo e temos agora uma ajudante. Escolhemos agora todos os looks de Réveillon e o último de Natal. Então, bora lá. Ó, gente, o último look de Natal. Nossa, vai real. Ó, esse short. Olha que lindo, gente. Eu apaixonei com ele. Vocês não tem noção o quanto é confortável. Tem bolsinho, que eu amo. Ó. E é grande, ó, fundo. E esse cropped. Cropped, eu já falei pra vocês que eu não uso, mas até que esse também ficou bem bonitinho. Ficou parecendo a barriga, coisa que eu não gosto também. E a blusa. Quanto que ela é? R$36,90? R$39,90. R$39,90. E o shortinho, R$79,90. O que vocês acharam desse primeiro look, último look, quer dizer, de Natal? Aprovada, amiga? Aprovadíssima. Eu usaria. Sei. Eu também usaria. A princípio eu não usaria, porque eu não sou dessas assim, de escolher essas duas cores não. Mas a Lorena abriu meu olho. Tá na moda, gente. Tá na moda. E aí, ó. Gostei. Próximo look de Réveillon. Esse vestido aqui, que ele é midi, né? Midi. Com esses botões aqui. Tem esse negócio aqui que a gente achou um pouquinho curto. Podia ser um pouquinho maior pra fazer um laço mais bonito. Mas até que eu gostei. Não é uma coisa que eu usaria. No salto, talvez ele ia ficar bonito. Mas eu gostei. Ele é R$159,90. O que vocês acharam desse look, gente? De Réveillon. E você, amiga? Eu gostei. Vai ter que dar a loja, tá? Próximo look, esse vestido branco aqui, gente. Pra praia. Eu, particularmente, não gostei. Não gosto dessas coisas babadas. Mas a Lorena adorou. E falou que usaria. Ela tá segurando aqui, porque ele tá se espregado. Esse negócio aqui aí não dá pra poder coisar. Mas aí o laço a gente pode fazer mais na frente. Tá bom, gente? Pra disfarçar um pouco. Ou até mesmo você pode pegar uma outra fitinha dessas aqui, ó. Um pouquinho bem larguinha. Com o plano mais largo. Pra fazer um laço pra ficar mais largo. Pra ficar mais bonito também. Com caimento melhor. Um outro tipo de tecido. Aí, ó. Mas eu não usaria. Eu não gostei. O que vocês acharam? Ó. Misão geral nele pra vocês. Pra quem vai pra praia, pular as ondas. Se fosse eu, eu cortaria aqui. Aí eu usaria ele, tranquilamente. Porque eu não gosto de babado. Mas aí é gosto de todo mundo, né? De cada um. Ele é quanto? Tô sem preço. Não, tá aqui, ó. R$139,90. Classinho. Aí, gente. Próximo look. Uma calça skinny. Rasgada. Com body. Mostarda, né? E ele é cavado atrás. Não sei se eu consigo ver se... Vem, amiga. Ó. Gostei. A calça eu acho que eu não usaria. Esse aqui, gente. Já vem já com ele, já, ó. Parece que a própria Rachuelo colocou esse aqui pro pessoal. É... O body, com certeza eu usaria. A calça eu acho que eu não usaria. A calça, o valor dela é... Tá sem valor. Tá sem valor. E eu... Body. R$39,90 o body. Com as minhas backbooks. E aí, gente. O que vocês acharam deste look? Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje de looks. É... Sugestão pra vocês de Natal e Anub. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários quais vocês mais gostaram, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.